Oi, 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 amigos! Com mais um vídeo pra vocês. Nosso vídeo de hoje tá muito, muito, muito legal. Na verdade, todos os vídeos que saem no canal são muito legais. E hoje não seria diferente, é claro. Gente, tô muito feliz em vir aqui gravar esse vídeo pra vocês, Arrume-se Comigo para Viajar, porque vocês sabem que eu gosto muito de viajar de lá pra minha mãe, a gente tá indo pra lá. E tô muito feliz de vir gravar esse primeiro vídeo aqui no canal, Arrume-se Comigo. E vou mostrar todos os detalhes pra vocês, as roupas, as roupas não, a roupa que eu escolhi pra viajar. E vou fazer uma make, vou arrumar meu cabelo. Nós vamos viajar de madrugada, tá? Agora são 11 e pouquinho, quase meia-noite. E nesse tempo eu vou me arrumar, tá? Eu não vou dormir. E nós vamos sair umas duas da manhã e eu vou ficar me arrumando. Eu não sei pra quê. Tipo assim, eu vou arrumar o cabelo, eu vou fazer uma maquiagem. Mas assim, eu não me permito chegar feia lá na casa da minha mãe. Então assim, vou me arrumar com vocês e vou mostrando todo o passo a passo aí. E é isso. Então você já, se você não for inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E deixa um like pra ajudar a gente, tá? Já comentei com vocês sobre isso. É muito importante você deixar um like pro nosso vídeo mais pra frente. E o YouTube entender que vocês estão gostando, assim, ele vai mandando pra mais pessoas. Então isso é muito importante, tá? Então é isso. Vamos lá se arrumar então que eu tô muito ansiosa. Primeiro passo já dei que foi escovar os meus dentes. Agora já tô aqui no banheiro com vocês. Eu trouxe vocês pra cá, pra maquiagem. E eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu vou fazer. Lembrando que eu não sou expert de maquiagem. Eu vou fazer só uma coisa básica que eu sempre faço e é o que eu gosto. Tô falando baixo porque eles estão dormindo, o meu esposo e as minhas cílias. E agora são exatamente uma e alguma coisa da manhã. Não sei o certo. E nós pretendemos sair às duas da manhã. Então eu vou começar a me maquiar agora. Vai ser uma coisa bem básica mesmo. Eu gosto sempre de usar um primer antes, né? Mas o meu primer, esse que eu gosto da Vult, ele já tá vencido e eu não vou riscar passar, né? E aí então eu vou começar passando esse protetor solar com cobertura, na verdade com alta cobertura. Eu gosto muito dele. E eu tenho usado ele em todas as maquiagens que eu tô fazendo, eu tô usando ele. E tem me ajudado bastante. Então assim, eu vou começar passando esse protetor solar. Porque ele... Eu uso ele... Tá acabando? Tá acabando? Socorro. Tem um pouquinho, tem que comprar mais. Mas enfim, eu tenho usado bastante ele. Eu gosto porque ele serve como base, sabe? Como ele tem alta cobertura. Às vezes nem precisa você passar outra base em cima, sabe? Só essa aqui já ajuda. E assim, no começo que eu comprei esse protetor solar, eu vou ser bem sincera que eu não gostei. Porque a minha pele ficou bem oleosa com ele, sabe? E saiu espinhos. Mas depois que eu comecei a controlar a oleosidade da minha pele com os sabonetes ideais, deu bem certo, assim. Não fica mais oleosa a minha pele com esse protetor solar. E eu tenho gostado bastante. Já molhei a minha esponja suja. Já molhei ela e agora eu vou dar umas batidinhas aqui. Pra... Espalhando a base. Eu tô olhando aqui porque tem um espelho, tá? Por isso que eu não tô só olhando pro celular. Eu tô olhando aqui porque tem um espelho, tá? Ai, esqueci o que eu ia falar. Assim, que eu já comecei errado, porque eu gosto de começar a fazer a minha maquiagem penteando a sobrancelha. E eu só lembrei depois que eu passei a base. Eu gosto de deixar uma penteadinha, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu amo uma Brow Lomination, que eu acho que fica muito bonito, assim, eu acho que dá um olhar diferente, sabe? E a nova tendência, né? Eu gosto muito, eu conheço várias pessoas que não gostam dessa técnica, mas eu particularmente amo. Tá, penteei minha sobrancelha, agora sinto a penteadinha, mas lembrando que eu ainda vou passar o negocinho ali que eu tenho, né? Eu já passei, olha só, eu já passei o protetor solar com alta cobertura e vocês já podem ver o quanto ficou bom, né, gente? Já deu pra usar como base, mas mesmo assim, como a minha pele, deixa eu só aqui, como a minha pele ela tá precisando um pouquinho mais de base, assim, porque tô com umas espinhas aqui, eu vou passar mais uma base, agora vai ser a base da Mary Kay, né? Não é protetor solar, é uma base mesmo, e essa base aqui, gente, vou falar pra vocês que quando eu comprei ela eu não gostei. Não gostei, vou passar mais aqui porque é a única que eu acho que tá mais precisando, tá? Não gostei dessa base no começo e eu acho que eu ainda não gosto dela, mas é que eu tenho no momento, porque ela deixa a minha pele oleosa. Por mais que eu use os sabonetes lá, que eu falei pra vocês que eu tô controlando a minha oleosidade da pele, essa base eu acho, assim, que pra mim não tem dado muito certo, eu percebo que quando eu passo só ela eu fico com bastante espinhas, sabe? Na verdade, assim, a minha pele, se eu ficar, tipo, uma semana a fio passando maquiagem, ela já sai espinha, sabe? E quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô sofrendo a saga lá do Gome, que não chega na minha casa. Já faz quatro meses que a gente comprou, né, pelo site, que só tenho venda pelo site do Gome, e ele não chega, e a única coisa, assim, que me ajuda bastante com as espinhas é o Gome, sabe? Eu tô usando o serum, eu tô usando o sabonete, pra acne também, mas o que realmente ajuda na minha pele é o Gome. E eu tô sofrendo muito porque o Gome não chega na minha casa. Muito mesmo. Olha, peço perdão pra vocês, porque essa iluminação aqui não tá ajudando, tá? Mas depois eu mostro pra vocês que vai ficar bem bonitinha a minha maquiagem. Bem bonitinha, assim. Aqui não tá valorizando muito, mas tá bem diferente de quando eu cheguei aqui pra vocês, né? Tá, depois que eu passei a base, eu venho com o meu blush. Eu sou bem discreta, não gosto de coisa muito exagerada. Porque eu acho que menos é mais, e não gosto quando fica, tipo, assim, demais, assim. Eu sei que tem pessoas que gostam de, tipo, blush bastante, assim, marcação, sabe? Mas eu sou bem, mas eu não sou dessas pessoas, eu sou mais, tipo, clean, assim, sabe? Mas na minha. Então, ainda assim, acho que ficou um pouquinho forte, mas não ficou forte. Talvez pareça, mas não está. Então, depois que eu faço isso, ó, gente, eu não gosto que fique marcado assim. Eu acho que não fica legal. Mas isso aqui já vai sumir com o pó que eu vou passar depois. E aí, eu sou daquelas também que eu não gosto de exagerar em sombra. Não, não é comigo. Eu gosto, eu acho que fica legal pras outras pessoas, mas não pra mim. Tipo, assim, sei lá, muito escura, sabe? Então, eu sempre vou nas mesmas cores, que é um roxinho básico, né? E os olhos é uma coisa que eu não tenho paciência de fazer, porque eu sei que... É isso aqui, ó, batidinhas, mas eu não sei dessas batidinhas aqui. Não sei. Olha, não ficou bom isso aqui, mas a gente já resolve. E aí, eu sou, tá? 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 Consertei o olho que eu já tinha errado aqui no canto, já consertei. E agora eu venho com um pouquinho de branco, que é o que eu gosto de passar, né? Aqui, ó, no comecinho dos olhos. E o Adriélio, gosto de passar. Não sei, gente, se é dos anos 2000. Mas eu gosto. Eu gosto da minha make assim, tipo, básica, basicona, sabe? Pra mim é o que eu gosto e o que eu gosto. E aí eu tenho gostado bastante de usar essa caneta aqui, essa lapiseira aqui de fazer delineado, sabe? E o que eu achei legal é porque ela é vegana e ela é bem sutilzinha, ela é bem bacana. É uma caneta que eu gostei muito, eu tenho usado, sabe? Eu comprei achando que eu não ia usar, mas eu tenho usado bastante. E assim, eu sou bem meiga pra fazer isso porque eu só faço um tracinho mesmo. Eu não faço delineado porque, assim, os meus olhos são grandes. E eles ficam maiores ainda quando eu faço delineado aquele gatinho. E até eu não sei fazer. A única coisa que eu faço com essa caneta aqui é um risquinho. E eu gosto muito, assim, sabe? E eu acho que fica legal pra mim. E eu tenho gostado e eu sempre tenho feito isso. Eu vou fazer aqui e daí eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Que eu não sei se vocês conseguem ver aí. Eu acho que conseguem, né? Ó. Só dou um risquinho. Um risquinho. Bem discreto. Sabe? Porque eu sou um lugar discreto. Então, assim, tão discreto pra mim. Olha. Nem sempre fica igual. Olha, eu nem sei se vocês estão conseguindo enxergar. Porque, assim, é muito sutil. Sabe? É muito fininho. É muito, assim... Pra não perceber, sabe? E aí, às vezes, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Puxar um delineado aqui. Sabe? Eu gosto. Eu sei que vocês não estão dando nada agora. Nada pra minha maquiagem. Mas quando eu arrumar o meu cabelo, colocar a minha roupa... Vocês vão ver que vai ficar legal. Só isso aqui. Essa caneta só... Essa caneta só... Pra mim é só pra isso. Entendem? Aí... Eu... Gosto de usar essa... Máscara pra sobrancelhas. Na verdade, eu gostava dela mais no começo. Hoje eu não gosto tanto porque ela vira, tipo assim, um silicone nas sobrancelhas. E eu não gosto. Então, eu venho e tiro todo o excesso dela, pra não ficar aquele tipo silicone nas sobrancelhas, sabe? E venho aqui e dou uma penteadinha. Pra deixar ela de pezinha do jeito que eu gosto. E aí, como eu tirei todo o excesso de... Da máscara, né? Ela não fica aquela... Tipo, aquele aspecto de silicone nas sobrancelhas, sabe? Tipo, uma massa. E assim, ela seca bem rápido. Então, você tem que passar e já... Alinhar ela. Daí, eu venho com minha... Escolinha. E só acerto ela. Na verdade, é assim. A minha sobrancelha... Já tá no tempo de fazer. Sabe? Só que eu sou o tipo que eu não me arrisco tirar um fio de sobrancelha. Porque eu sei que estraga, né? A sobrancelha. E porque eu sou medrosa também. Então, eu não gosto. Eu não faço isso. E outra coisa. Eu gosto de deixar crescer bem a minha sobrancelha. Pra eu ir fazer, sabe? Eu gosto de deixar ela bem crescida pra ir fazer. E é isso. Agora, eu vou passar o rímel. Eu gosto de usar esse aqui da Sky. Que é da Maybelline. Esse... 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 Esse rímel aqui... Deixa um cílio bem grande. Vocês podem cuidar que não tem nada aqui. Mas isso aqui é milagroso. Ele dá um volume muito bom. Olha. Lembrando que eu não tenho nada de cílio. Eu não tenho nada de cílio. Mas olha como deu diferença desse olho que tá com a máscara. Pra esse olho que não tem nada. Ele dá uma diferença. Eu acho que dá. Eu gosto de usar ela muito. Minha make eu já dei como finalizada. Passei um batonzinho aqui bem sutil. Bem sutilmente. Bem discreto aqui. Combinando com a minha maquiagem. E é assim que eu gosto, gente. Uma coisa bem... É... Discreta. Bem... Eu gosto assim, sabe? Não que eu não goste de uma make mais elaborada. Eu gosto. Mas hoje, como a gente tá indo viajar, não vou fazer assim tão, sabe? Pra mim pode ser assim. Não tem problema. Agora eu vou fazer com vocês o cabelo. Vou arrumar o meu cabelo. É... Eu lavei o meu cabelo. Ele está limpinho. Cheiroso. E eu só vou... É... Eu tô gostando bastante de usar aquele penteado coque, né? Assim, alto. Então, vai ser ele que eu vou fazer, tá? E pra fazer esse coque, eu começo... Dividindo o meu cabelo. E eu não... Eu nunca divido certo, eu acho. Esse coque aqui eu não vou mostrar pra vocês todo o passo a passo, tá? Mas se vocês quiserem, se vocês gostarem, vocês podem deixar aí nos comentários que aí eu ensino bem certinho o passo a passo de como fazer, tá bom? Só vou dar uma acelerada aqui no vídeo, senão... Ele vai ficar muito extenso, então... Vai ser isso. Se vocês gostarem, vocês deixem nos comentários que eu ensino a fazer esse penteado. E aí E aí E aí Finalizei meu penteado e é assim que ele fica. Eu tenho gostado bastante desse penteado. É o que eu mais tenho usado. É ele. Eu acho que fica super estiloso, sabe? Eu acho que super combina com o que eu vou colocar. Pra complementar essa maquiagem e esse penteado, eu vou colocar o meu brinco maravilhoso que eu comprei lá na Grazi. Eu até mostrei pra vocês lá no Instagram, né? Só não mostrei o brinco. Vou colocar esse, porque eu tô assim nessa vibe de usar brinco mais grandes agora. E olhem só como girar um globo. E aí Depois eu vou colocar com vocês A roupa, né? Vou colocar minha roupa. Que eu escolhi para viajar. Olhem só. Eu gosto muito. E eu já coloquei a cropped Que eu vou viajar. Que será esse aqui. Coloquei um casaco, gente. Porque tá muito frio aqui. Tá frio. Tá frio não. Se engano, eu vou só de cropped. Porque eu sou louca. Mas Quando eu chegar lá na minha mãe, vai estar calando. E se Deus quiser, eu não vou sair do carro. Pra precisar ir no banheiro. Porque quando é viagem Eu faço o possível pra não tomar água. Justamente pra não ter que ficar descendo o carro e ir no banheiro. Eu odeio isso. Mas Meu marido que desce, pegar café, se precisar de alguma coisa, é no mesmo do carro. Então, eu não vou passar frio. Não vou. Eu acho que não. Agora eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu escolhi. Ai, puxa doida. O look que eu escolhi. E ai, finalizar o meu vídeo com vocês. Não consegui mostrar pra vocês. Mas esse é o look que eu coloquei. Que eu separei pra ir. Uma calça branca. Um tenizinho branco. Confortável. A calça também. Estilo mó. Bem confortável. E o meu croppedzinho, né. Pra ir de cropped. Hoje, eu vou levar, gente. Aqui, o meu casaco. Eu vou levar um casaquinho. Por quê? Talvez, eu leve o chimarrão pra tomar na viagem. E ai, eu vou querer ir no banheiro. Com certeza. E ai, vai tá frio. Dependendo do lugar que a gente estiver, vai estar frio. Mas eu só queria mostrar pra vocês. Como que ficou o meu look que eu escolhi. E eu amei. Eu adorei. E eu amei também. O meu penteado. Tá? Olha, ele não ficou assim, tipo. Tão bem certinho. Mas já dá pro gasto, assim. Eu gosto muito. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir. Comenta aqui. O que você achou. Se você gosta de vídeos assim no canal. Que eu vou tentar fazer mais vezes pra vocês. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.